A CIDADE NO BRASIL 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 sofrer, por isso nunca vai poder casar comigo, quero papo contigo, Deus me livre de você. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo e absorvendo e de repente eu me vi assim, completamente seu, vi a minha força amarrada no seu braço e que sem você não tem caminho eu não me acho, vi um grande amor clicar dentro de mim como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo admitia, uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de mudar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia fez folia em minha vida, você veio me contar essa paixão inesperada por outra pessoa. Não tem revolta não, eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom, é melhor caminhar vazio, a esperança é um dom. Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo admitia, uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria. Não tem revolta não, eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom, é melhor caminhar vazio, a esperança é um dom. Não tem revolta não, eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom, é melhor caminhar vazio, a esperança é um dom. Não tem revolta não, eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom, é melhor caminhar vazio, a esperança é um dom. Não tem revolta não, eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom, é melhor caminhar vazio, a esperança é um dom. Não tem revolta não, eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom, é melhor caminhar vazio.